Contagem regressiva para a segunda edição do AeroFest, continuando as comemorações do aniversário de 169 anos de Juiz de Fora. O evento vai acontecer neste sábado e domingo no aeroporto da Serrinha. Durante os dois dias, o público vai poder conferir apresentações de aeromodelismo, saltos de paraquedistas, exposições, feirinha com produtores locais de diversos segmentos e muito mais. Aperfeiçoando o evento, a ideia é gerar pequenas atratividades para a população como um todo, para a família como um todo. É um evento de confraternização, é um evento onde o sentimento fraterno é o que impera ali, os veículos antigos que vão estar expostos, os aviões antigos que vão estar expostos, os voos panorâmicos que a população vai poder fazer com valores reduzidos. O domingo, além de todas essas atrações, será marcado pelo espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. A chegada dos aviões está prevista para as 11 horas. A demonstração vai acontecer às 3h30 da tarde e terá mais de 50 acrobacias. Quando você observa aquilo que poucos homens conseguem fazer, eu acho que é uma oportunidade e todos nós nos emocionamos com aquela apresentação. O Aerofest ainda celebra os 81 anos do Aeroclube Juiz de Fora e os 41 da Associação Juiz Forana de Modelismo. Vários expositores como cerveja, gastronomia, vai ter música também. Então isso é muito importante justamente para poder alavancar até o turismo da cidade. Isso é muito importante devido a isso. Para a realização do evento, a CETRA preparou um esquema especial de transporte e trânsito para a região do bairro Aeroporto. Serão feitas interdições totais, parciais e alterações de circulação na área, visando garantir a segurança dos participantes e fluidez no tráfego. Serão disponibilizados ônibus gratuitos e veículos extras do transporte coletivo. O entorno do aeroporto não tem área destinada para estacionamento de veículos, em função até da grande aglomeração de pessoas. E por isso a gente incentiva isso, solicita que as pessoas se dirigam para o evento utilizando-se do transporte público. Eu acho que é uma facilidade também de acesso, porque por conta da interdição, a gente disponibiliza a região do estágio municipal para que as pessoas que vão de carro estacionarem lá, lá é estacionamento gratuito, mas mesmo assim a área não comporta toda a demanda. A oferta de estacionamento é pequena. Então, as pessoas utilizam o transporte público. O transporte público vai se dirigir até aquela grande rotatória nas proximidades do aeroporto. As pessoas podem chegar próximo ao evento com uma qualidade e conforto do transporte público. Toda a região vai estar sinalizada e terá a presença dos agentes de trânsito para orientar a população. Um mapa completo com as mudanças está disponível no hot site do evento, bem como toda a programação completa. Acesse pjf.mg.gov.br barra AeroFest.